Fiz um negócio Que roubava meu benzinho Encontrei lá no caminho Das fronteiras de Goiás Cheguei no cara e ofertei um bom dinheiro O interesseiro não resistiu a parada Por micharia me devolveu meu amor E aquele ladrão ficou a pé no meio da estrada Meu amigo, não queira mexer com o amor dos outros Que é perigoso demais Meu bem, estava quase louca de chorar Foi me vendo e me abraçando E pediu pra lhe perdoar Falei pra ela, nunca mais vou te deixar Onde você for o pé, estou aí pra confirmar O porta-mala era pra sua segurança Mas de um malandro é difícil escapar Pra seu castigo ele ficou lá na estrada Numa pitiva danada Com as mochilas pra carregar Oh moçada, ele ficou sozinho na estrada Numa poeira danada Sempre confiei em mim, a mulher amada Sei que não me deixaria se não fosse raptada Pra o cor seu dois, ela passou obrigada Meu bem ficou sem defesa Pelo malandro ameaçada O carro dele ainda estava hipotecado Fomos no banco e peguei a liberação Ladrão de amor não vai mais ser aventureiro Ficou sem carro e sem dinheiro E eu saí queimando o chão